NoTegames de volta! Olha aí quem está de volta, gurizada. Vamos lá, é Luciano de volta aí. Não deixou isso para ele, não. Como assim? É sério, é volta de volta. Ah, legal, interessante, verdade. Então, gurizada, como vocês sabem o que eu sempre faço, eu coloquei as mata-mata da UEFA Champions League e eu faço aí a partida da UEFA Champions League e eu faço aí a partida da UEFA Champions League e da vida real aí que vai acontecer. Então eu vou fazer do Chelsea e Paris Germain, que foi a primeira partida que eu fiz aí no canal de PES. Foi o primeiro, exatamente com o Luciano, a primeira partida que a gente fez de PES foi Paris Germain e Chelsea, então nada mais, nada menos, nada melhor do que chamar aí o Luciano pra fazer essa maravilhosa partida. Vou ter uma partida de sete minutos. Tô tá em casa, né? Tô em casa. Volta, desculpa. Volta. Ah, ô. Ah, a gente tem que ir pra casa, pra baixo. Nossa, velho. Tá, foi isso aí. Aleatório. Então vamos lá, Chelsea e Paris Germain, partida da UEFA Champions League de hoje. Então vamos lá, gurizada, vai começar o jogo. Começa então Chelsea e Paris. São Germain, meu Deus, cara, quanto tempo a gente não joga junto, velho. É, que saudade. Que saudade do tempo que tu não jogava festa. Ah, meu Deus. Dito, né, cara? Perdi, com certeza, por isso tu deixou eu fazer segura. Exato, tudo que tem a gente comprado. Vamos lá, então. Com certeza que ele vai falar. Ah, cara, eu vou dar uma desculpa que faz uma semana que eu não jogo, que eu tava na praia, então... Não sei, eu não tô jogando aí durante a semana que eu tô ligado. A primeira partida que a gente fez aqui no campeonato, nossa, que foi no PES 2015. Acho que foi 1x1, 0x0, ou 1x0 pra mim, uma coisa muito magra, assim. Acho que foi 1x0, ficou de pênaltis, se eu não me engano. Tô sendo invulgado nesse jogo, se eu não me engano. Entendedores entenderão. Pô, é na bola! Nossa, velho. Tá agressivo, hein, cara? Tu não era assim. Tô com a inovação, Pedro. Eu gosto de tapa, né, cara? Puxado aqui pra mim. Ai, gostoso! Ai, que delícia! Ai, meu Deus! Tô meu beat! Cavanha, dá o cavanha! Nossa, velho! Olha o cara passou, mano! Pênalti, ó! Eita! Ficou de medo, né? Ah, cara, tá me perdido. Só fazer uma coisa, hein, tá me dando um toque isso aqui, cara. As cores aqui. Agora vai. Que isso? A cor do mapinha ali agora, né? Se eu pegar... É, tá bem igual, né? Não esqueça, né? É que tava laranja e preto. Laranja e cinza, gente. Vamo lá! Ramirez! Eu só lá! Não foi! Bati! E o jogo gosta! Puxa, porquinhão! E vocês que viram a primeira partida que a gente fez, aí em 2015, no pé de 2015... Não, foi em 2015, foi em 2014. No pé de 2015. Nossa, velho! Inclusive, veio uma evolução aí do Luciano, que aquela partida do Luciano não jogava futebol. Agora ele já tem um... Eu tô jogando até com o meu membro aqui. Agora o cara já tá mais acostumado. Vocês veem uma... Olha isso, velho! Nossa, não! Agora o cara já tá tendo mais... Tem mais técnica, tem mais habilidade. A verdade, ele tá mexendo o celular nessas outras... E naquela época, vocês viam ele reclamando muito, olha o gol dele! Cara, tu pode conhecer a gente, não importa! Olha lá, gurizada! E o que que eu ia falar? Ele reclamava muito do PSG, falava que era o time bosta! Mas é o time bosta! Ah, não! É... Só... Deixa eu ver... 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 Olha a criança que o cara tem pra marcar o gol... Assim... Assim... Não, mas pode crer... Eu já compro... Mas a camiseta lá... Saiu o primeiro zero do placar! Ah, Remy! Com a vantagem no placar... Caramba, mano! Ah, dá uma boa falta, filho! Dá uma boa, filho! Ah, com certeza! Bandido! Cara, eu vou te ensinar isso aqui pra tu usar lá na empresa, velho! Aprendi uma coisa! Pra tu enganar! Ah, vou bater aqui nesse canto! Daí... Ah, mas o cara tá vendo que tu vai bater lá! Tu aperta o R2! Uma vez o R2! Que já salva! Tu vai botar pra cá, tu vai ver que ele vai chutar lá naquele canto! Ah, isso é útil! Quer ver? Pelo menos... Primeira vez que tu usa... Viu? Ele vai lá naquele canto! Nossa senhora! Eu pude a festa! Eu pensei que o R2! Eu ia me ensinar como ser demitido! Ah! O que é que isso foi? Mentira, toma! Não, põe! Toma! Ele fez... Ele fez... Ele fez... Satisfalha! Não me engança! Mas, mano, eu voltei pra fazer um tutorial sobre isso, cara! Eu aprendi essa semana... Essa... Essa semana não, porque... Olha, eu tô me contradizendo! Falei que eu não joguei essa semana! Não, aprendi hoje! Hoje... É, hoje! Eu vi alguém falando sobre isso! E a primeira vez que eu testei isso aí, velho! Então, isso aí é bem interessante, cara! Vou até fazer um vídeo explicando sobre isso! Olha o gol! Meu Deus, valeu! Salve isso aí, velho! Fê não te olhe ali, cara! Não, fê não te olhe! Mandido! Se for seu, eu não aceitava! Olha lá! Remi! Remi! Tu me botou mais droga, velho! Vem que eu não te apresentar, né, cara? Aquela de romba! Cara de romba! Vamos lá! Uma peligoneta! Cara, é que eu lembrei muito útil, mano! Salvar o... O que vai dar tudo? Perdeu pro outro lado! Mas, aquela coisa, tá ligado? Quando tu jogar com o parceiro teu... Tu não explica o que que tu fez! Que se tu explicar, ele não vai ter mais graça! Tu vai salvar, o cara vai ficar lá naquele canto! Apesar de qualquer jeito, tu vai confundir o cara! O cara não vai saber se tu salvou! Ou não! É, ou não! Ou se tu vai realmente naquele canto! Então... Não, mas... É válido! Como tu fez isso, cara? Não sei! Mano! Cara, eu realmente não sei! Eu botei naquele canto! Ah, velho! Mesmo agora... Tu vai dar primeiro tempo a 1x1! Termina o primeiro tempo! Chelsea 1x1! Paris Saint-Germain também 1x1! Começa então o segundo... Não, começa ainda! Vamos, a gente vai pro segundo tempo! Começa então o segundo tempo! O jogo... Paris Saint-Germain e Chelsea 1x1 por enquanto! Ah, pare que se falta! Claro que é falta, meu amigo! Olha lá pro Ramirez! Fala de piroca, não! Fala de piroca, não! Fala de piroca! Fala de piroca, não! Fala de piroca! É tiro livre, Fieto! Olha lá, Raza! Raza! Vai, Raza! Vai lá! Faltinha! Estou agitando as coisas! Vamos ver o que eu vou fazer aqui! Vou inventar! Você vê, eu acredito aqui! Muito certo! Não erregou! Não erregou! Ah, você tá... Ah, você tá... Ah, você tá fulgando! Uuuuuh... Onde que foi, Miriam? É pra humilhar? Vamos humilhar, então! Não, calma aí! Não, calma aí! Eu vou acureçar aqui! Eu vou acureçar! Não, eu só quero... Eu só quero fazer uma coisa, cara! Só dar o Dribi da Vaca! Só isso! Só isso! Já fica nisso! Vamos, Raza! Dá o Dribi da Vaca, Raza! Não, 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 não! Ah, quem errou, velho! Errou o Dribi da Vaca e roubou, né, mano? Para ele! Acabou de aparecer! Vem de boa! Caralho, velho! Não, impedido, velho! Boa, zagueiro! Vem, eu olhei! Só correr... É, é, muita pressão! Muita pressão! Gravando e pá! Olha ali! Diego Costa! Ah, quase consegui dar o Dribi da Vaca! Quase! Pai, ropa, noce, Tatiana! Pai, ropa, 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 ropa! Vai embora! Onde você gosta? Pro... Ah! Manda aí, tio! Calma! Ah, sabia que ia dar merda pelo esquivá! Ah! Meu Deus! Essa jogada, velho! Ah, ela não fez com piedade, né, cara? Nossa senhora, velho! Falou que você apertou o botão de cruzar e vai te chutar. Apertei o botão de piedade. Piedade. É que você não prende, né, cara? Isso não é mentira. Isso não é mentira. Isso é uma desculpa, é um fato. E a gorota... Vai, sai, bola. Nossa, velho! Caramba! Não, olha o que o cara fez. O cara levou a bola pra ti. Boa! Tá boa, ó. Folo. Eu gosto, caso. Eu gosto. Meu Deus, cara. Ah, zargolaço no ângulo no final do jogo! Deixa o replay, deixa o replay. Se liga na parte de defesa. Eu vi que ele corre correndo lá. Pensa que ele vai escapar. Vai levar seus cinco ainda ali. O dez, o dez, o dez. O dez. É o dez que tinha sonhado. Nossa, mano, caralho! Não, não, é que ele desenvolve, né? Nossa, cara... Não sei se eu rio maluco. Não sei se eu rio maluco. É? Eu queria ficar rio. Nossa, voando, mano. No final do jogo. Não sei se eu rio maluco... Não sei se eu rio maluco. Não sei se eu rio maluco. Diogo Costa vai bater lá! Termina o gol! 3x1 Chelsea, tomara que esse placar se reverta aí na vida real cara, que o Chelsea ganhe a revancha aí contra o pai e a sua irmã. Agradeço mais uma vez Luciano participando mais uma vez aí do canal, que foi ele que criou também não é? Olha os novos inscritos aí, Luciano foi um dos fundadores, nada do terror que foi. Não sei falar de nome com a câmera e registro de advogados Um dos fundadores Então é isso aí, grudada Espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo Se vocês são novos aí no canal, viram e se for lá Pesquisar, tchau sim, partida de irmã E pá Não é o jogo da vida real, é uma partida no PES Cara, se inscreve no canal aí, deixa aquele like E siga todas as redes sociais Só clique tudo na descrição aí E... É nóis e... Falou! Falou!